Eu tive a certeza, agora, com essa flor da idade que eu estou, que a minha paixão, que o meu amor são pessoas. Conhecer pessoas que eu admiro. E aqui está uma pessoa que agora, recente, me fez olhar e falar, nossa, que fantástico um ser humano assim. Ah, obrigado. Que legal, que bom ouvir isso. Porque às vezes a gente passa a vida e não se admira muito com as pessoas. Pelo contrário, o foco muitas vezes está no defeito das pessoas. É, infelizmente, é verdade. E eu não, eu gosto assim, só que nem sempre, por mais que você ache bacana, legal, mas nem sempre você acha que você aprende com essa pessoa. Sim. Com você, eu estou aprendendo. Pássio. Uau, obrigado. Que bom saber disso, que bom ouvir isso. Parfio Moraes. Olha esse nome. Começa com o próprio nome. Quando eu vi, eu falei, Parfio. É a diferença, né? De onde, gente? Que chique. Então, está vendo? Você vê? Eu te falei até que eu consegui entrar para fazer um curso de teatro por causa do nome. Você viu? O diretor disse, não chama esse cara aqui, não chama o nome dele, é Parfio. O nome é Parfio. Olha que vida interessante. É legal. Veio da região do Amazonas. Sim. Conta um pouco. Então, meu pai é pastor de igreja, né? Então, ele viajava muito e eu, numa das viagens dele, nasci lá no Amazonas, numa cidade chamada Itacoatiara, né? Aí nós viajamos o Brasil, ele... Nossa! Assim, na realidade, eu não tive uma infância em um lugar específico. Eu acabei... Rodando. Rodando. Eu te falei, 15 cidades em 11 anos. Só precisa ter uma ideia. Ainda não. Foi bom. Não vou reclamar de jeito nenhum. Aí eu estou, eu, eu busco... Eu gosto da inteligência emocional, já fiz cursos motivacionais. Maravilha. Tenho professores que eu já tive neste caminho, como o professor Massaro Gata de São Paulo, que eu fiz um curso excelente, Conexão Alfa. Gosto de ler sobre esse assunto. Sou fã de Napoleão Hill. Nossa! Sou fã de vários pensadores, pessoas, humanos, que com a inteligência humana, dada por Deus, claro. Claro, lógico. Nos ajudam a evoluir. Mas aí eu vejo e também amo a questão preciso, sou necessitada da palavra do Senhor. Claro. E dizem que quem mais procura é quem mais precisa. Aí eu preciso e muito, todos os dias. E aí nesse, nessa síndia. Estou vendo os processos, uma amiga minha sensacional, a Jace. Nossa amiga em comum, né? Maravilhosa. Um beijo pra ela. Beijo pra você. Querida. Me dá um presente, porque ela sabe que eu amo, que é um seminário sobre o espiritismo. Espírito Santo. Começo eu a receber por vídeo, no meu WhatsApp, por mensagem, meia hora diária. Mas é coisa, né? É bom, hein? Meia hora diária nesse seminário. Eu começo a ouvir. Quem tá falando que eu nunca tinha visto na vida? Eu. Tá sofá, viu? E eu comecei aquilo que começou a me alimentar, me alimentar. Que bom. Eu fui ver tuas postagens. Você me chamou atenção. Do jeito de falar, de como apresenta o Espírito Santo, quebra essa barreira do que é tão distante. Olha, eu dando meu depoimento. Que bom, que legal. E aí, eu disse, não, eu vou ver mais. Aí eu fui ver algumas... Aí vi até uma delas, eu publiquei no meu Insta, uma das tuas mensagens em relação à ansiedade, que eu achei demais. Falei, gente, eu tenho que conhecer essa pessoa. E descobro que é coach. Olha aí. Um dos primeiros coaches do Brasil. Leva a sério essa questão. Acaba desenvolvendo um trabalho não só com igrejas, em diversos lugares, como pessoas, como empresários. Sim. Agora vai lá, resume tudo. Agora me conta. É, é isso aí, né? A questão toda é que muitas... Essa questão que você falou, que você precisa, por isso você busca. A questão que as pessoas não buscam, né? Nem que elas talvez não precisem, é que elas não identificam o que elas precisam. Ah, eu sei que eu quero. Geralmente a pessoa está em busca só do que é externo. Inclusive Napoleão Rio fala muito sobre isso. Ele diz que nós temos algo infinito dentro de nós e nós acabamos ficando escravos do finito por conta de que a gente fica nessa busca do que está externo, do que está fora. Ah, eu quero... Às vezes você quer um carro novo e o carro novo não está lá fora. Ele está em uma solução que você tem aqui dentro que vai gerar tudo, né? Porque Deus, ele criou o ser humano perfeito. Mas o ser humano muitas vezes não sabe dessa questão do que ele realmente precisa. Ele acha que precisa de coisas. E quando ele descobre que coisas, na verdade, são apenas resultado, né? Coisas são resultado. Na Bíblia, por exemplo, ela diz assim, a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz nenhum tipo de aflição. E diz que a bênção do Senhor, ela produz a riqueza. E Deus, ele nos abençoou com todas, todo tipo de bênção. Então, se a bênção de Deus está em mim e essa bênção produz tudo, então em mim está o poder de produzir qualquer coisa. O problema é que eu acabo me perdendo nesse afã de encontrar fora, sabe? Fora do que Deus depositou em mim, desse tesouro maravilhoso, dessa abundância gigantesca. E isso traz muita confusão, vai trazer estresse, vai trazer depressão. O cara vai ficar decepcionado, angustiado, rejeitado. Porque ele está buscando uma solução em algo que, na realidade, é o resultado e não a origem, né? Tá, tá. Captou? Aí eu vou procurando um pouco mais, conhecendo um pouco mais, vendo alguns livros, vendo algumas situações, algumas publicações e vejo. Seminário em relação a uma DR. Eu falei DR, vamos aí discutir a relação. Não, vamos ver a rota, vamos discutir a rota. Qual a rota que você está? Olha isso. É, discutir a rota. É, discutir a rota. Às vezes a gente está numa rota completamente contrária. As pessoas discutem a relação, mas não discutem a rota. As pessoas, elas escolhem o que elas vão vestir, elas escolhem onde elas vão tomar o cafezinho, né? Elas escolhem tudo, mas elas não escolhem o que elas pensam, elas não escolhem o que elas sentem. Elas deixam os sentimentos dominarem igual uma avalanche e ela não controla. Aí imagina, uma pessoa que não tem controle sobre os próprios sentimentos, o que ela vai ter? Ela vai ter todo tipo de mazera emocional que... A gente está vendo nos dias de hoje, gente morrendo, gente adoecendo, gente estressada, gente se matando, gente de tudo que é jeito. É, imagina uma pessoa que chega no ponto de suicidar. Essa pessoa foi bombardeada, tanto pelo racional quanto pelo emocional, com pensamentos que na realidade não eram para ser, ter essa liberdade de fluidez, né? Ter essa fluidez não precisava. Chegar nesse ponto. Exatamente. Então, gente, nós temos ferramentas, isso que é o mais importante, seja na inteligência humana, seja na espiritual, eu gosto de caminhar junto, porque a humana a gente não vai além de um limite, o nosso braço aguenta até um instante, então tem que ser Deus mesmo ali a te segurar, te colocar no caminho certo, incluir pessoas. Falando em pessoas, Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Eu acredito que todas as pessoas sabem disso, elas só não atentam para isso, porque todo mundo sabe que ele é a terceira pessoa da trindade. Agora, o que a gente não atenta muitas vezes é para a palavra pessoa, porque ele foi sempre associado a um Deus. Certo. E o que é necessário é desmistificar essa questão de ele como um Deus distante, entender que ele é um Deus, é uma pessoa presente, é um amigo. Olha, o ser humano, quando dizem, o ser humano é criado a imagem e semelhança de Deus. Ok, o homem tem corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Deus soprou o espírito no homem, esse espírito ao encontrar o pó da terra, surgiu uma alma. Então, você vê, Deus é espírito, ele é um corpo que é o próprio pai e ele é um corpo que é o próprio filho. Então, o homem tem essas três partes. Quando eu negligencio essa parte espiritual, eu estou negligenciando aquilo que realmente produz soluções para mim. A Bíblia diz assim, que o espírito do homem é que conhece o homem. Aí a gente busca situações em outras questões, a gente busca respostas em outras situações, enquanto a gente deveria buscar dentro desse espírito que já recebemos de Deus. Todos nós ganhamos. Eu achei isso sensacional quando eu ouvi em uma das partes do seminário, você disse, você ganhou esse presente, não é porque merece, porque merece, ele te deu. E pronto. O que você vai fazer ou está fazendo com ele, aí é outra coisa, aquilo me chamou uma atenção. Exato, porque as pessoas, elas deixam... Despreza, menospreza. Elas deixam ele adormecido, é como um hóspede. É um presente, você ganhou, mas você não sabe o quê? É, não usou, tá aí, ó. Acabei de te dar dois livros, você botou. Não, brincadeira. Não, mas é, deixou ali, acabou. Deixou lá. Ou seja, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela não precisa ser de uma igreja específica, ela não precisa seguir um credo específico, ela pode falar com o Espírito Santo na casa dela, dentro do quarto, no banheiro, em qualquer lugar. Nossa, no banheiro, em qualquer lugar. Ele é uma pessoa que vai com você, em você, para todos os lugares onde você vai. Você é uma casa ambulante de Deus. Olha que coisa linda. Coisa linda, ó. Sobre coach, sobre outros trabalhos, outros seminários, maiores informações, procura lá. Parfio Moraes, pastor. Qual é a igreja? Eu não tenho que dizer que tem uma igreja. É, mas ela vai, eu já dei. Eu consigo o trabalho dele, mas... É, o Ministério Vive Apostólico, chama a igreja, fica ali na Avenida do Estado com a... Chile. Mas também... Mas tem redes sociais, tem Facebook. Sim. Eu estou dizendo para você trocar informações, eu estou dizendo para você ir para a igreja. Estou dizendo busca, busca o conhecimento. Isso, exatamente. Essa fé que você tem, trabalha. Aliás, estou sabendo do próximo seminário que vai ser, sobre fé. Isso. Já quero, hein? Exatamente. Já me foi na lista. Mas também tem outra coisa, né? A próxima DR... Ah, eu vou fazer... E você vai... Eu já fiz um convite para ela. Não, 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 eu preciso disso também. Aí você me pergunta assim, o que eu vou falar lá? A gente vai fazer de outro livro, vai ser o maior prazer aqui com o Estê. Vai ser legal. Vai estar passando devagarinho. Vamos embora. Tá, filme orais. Hoje, para você conhecer um pouco desse homem, coach, muito preparado, com um trabalho lindo e com muita fé, que vem a serviço do pai há muito tempo, que está aí pronto para trocar uma ideia com você, homem, mulher, família, e você aprendendo muito com diversas informações e livros. Até uma próxima. Hoje não tem como a gente conversar, mas é tanto. Não, estou tranquilo. Foi bom, né? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.